E ai galera do Youtube Hoje eu vou ensinar a baixar Capilete da RUT PC Primeiro você vai ter que ter esse programa Utomite Depois que você baixar Isso aqui Vai aparecer isso aqui Essa pasta Você clica Vai vir o Weehan Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Até treze anos se enrolando com home E eu aqui sei então tentando desenrolar o meu fonte A menina tem doze anos e já se acha grandona Sai pela rua mostrando seus bedins de azeidona Não sei pra que essa ideia de já querer ser adulto Sai na rua desfilando fazendo go play de futeu A gente temruction foi foda Tava de boa, eu não pagava de Playboy Só porque tava na moda Infância foda Infância, foda, infância, foda, infância, fora Infância foi foda, tava de boa, eu não pagava de playboy Só porque tava na moda, infância foda Infância, foda, infância, foda, infância, foda Quando eu era criança, as brigas eram loucas A festa ficava feia, se lambra, se cala a boca É, como eu dou cala a boca, eu não deixava, não deixava Cala a boca, mão na boca, cheiro foda, venha louca, venha louca Já morreu o cheiro foda, seu Tadeu, seu Tadeu já viajou Cheiro foda, seu avô, seu avô, já morreu Semana, minha louca sou eu, vi de rapariga Eu não deixava, já Vi de rapariga, quem me chama, cavalo é quem te ama Eu não nasci, foda, eu não tenho feito bebi lama E o melhor disso tudo era não ter inimigos Mesmo depois de brigar, continua, vão amigos Essa era a essência, nada era pela moda Por isso que eu tenho orgulho de dizer que a minha infância foi foda Infância foi foda, infância, foda, infância, foda Foda de boa, eu não pagava de playboy Só porque tava na moda Pronto Pronto Vocês clicam aqui e jogam Manda pra área de trabalho Pronto, joga normalmente Mas se você quiser aqui, ó Botar pra instalar Clica aí e instala Pronto Só jogar e pronto Espero que tenha ajudado Inscreva-se no meu canal E boa sorte Tchau 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 Obrigado.